Quando tu ficar no shapezão bolado, tu tem que arrancar essas pelancas pra fora aí, ô, será? O que é pelanca? Viado, os cabelos, tudo pra fora. Como assim, viado? Ué, os cabelos do peito, das paradas tudo, tá ligado? No vídeo que você tá lá no bagulho do Toguro lá, tá peludão, não tá não, viado? Porra, viado! Tu acha que eu saio de casa pensando em tirar a camisa igual um doente? Tá no vídeo do Toguro... Porra! Cheio das pelancas, viado, aí é foda. Mas é foda, pelanca é diferente da da puta. Shipadão, né, não, tropa? Mas eu tô fazendo a laser, sabia? O que eu já tô fazendo? Aí é pega, aí é pega. Mano, vou te falar, eu comecei a fazer uma sessão na axila e nas pernas e virilha, tá ligado? Mentira, que tu fica peladão e mostra o peru. Não, virilha não. É tipo, ela só ia ter em cima, viado, tá ligado? Mas eu não fico pelado não, viado. No, bro, do céu, tu mostra a pica pra moça fazer... E mostrar o quê, viado? Virilha, viado, como é que tu não mostra a pica? Eu falei errado, cara, eu falei errado, é a coxa inteira, viado. Rapaziada, faz virilha. Senão tu vai ficar com a perna lisa e a virilha peluda. Tu faz tudo, viado, ela te convenceu, ela não liga. Convenceu, vai, beleza. Convenceu sim, viado. Aí eu fiz três, quatro sessões, viado. Aí começou a sumir, né, será? Eu falei, opa, já tá bom, o bagulho tava pago dez sessões, viado. Nunca mais eu voltei naquela porra, viado. Mas parou de crescer? Não, parou a porra. Tem lugar que cresce, tem lugar que não, tá ligado? Caralho, mas tu faz o cu também, não? Só vou dar a sua prima arrombada. Viado, tu faz virilha. Não, Bruno, tu assume, velho. Que virilha, cara? Não, ó, eu não faço. E mesmo se fizesse, filho, fala aí. A gata, você acha que a gata quer entrar dentro da Mata Atlântica, ou será? Porra, viado, mas o foda não é isso. O foda é a vergonha de tu botar o Guilherme lá fora ali e ficar mole. Porra. O bagulho é só entrar na minha bomba, Serói. Não na minha bomba da Tega. Viado, mas não dá pra entrar em minha bomba, não, viado. Dói muito, tu vai entrar em ficar mole ali, 100%. Na moral. Demora muito, né, viado? Vai começar... O bagulho começa a dar a hora. Quando a mulher termina o procedimento, ela fala, ô, filho, o que aconteceu? Pô, fez depilação na pica, sumiu. Viado, eu não tenho coragem não, viado. Eu faço pescoço, axila, peito e barriga, tá ligado? Ela me ofereceu. Você não quer fazer na virilha, não, mãe? Nem fudendo. Ai, viado. O meu, vou te falar, eu fiz só na axila, porque quando eu falei que eu queria fazer as pernas, a mulher falou que ganhava um... Ganhava um bônus. Um bônus num lugar pequeno, tá ligado? Falei, opa, simbacão, blau. Porra, aí que eu quero fazer na pica mesmo, lugar pequeno, viado. Ah, te fuder, não, bai. Faz aqui, faz aqui, moço, sabe, vai já. Cara, faz aí. Tá bugado, viado.